O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o complemento do valor de precatórios pode ser decidido por tribunal local. A decisão foi da primeira turma do STJ. O entendimento dos magistrados permite que o Tribunal de Justiça de São Paulo complemente o valor de títulos precatórios emitidos em 1990, sem depender da expedição de novos precatórios pelo governo do Estado. No caso, o Estado de São Paulo argumentou que o acréscimo só poderia ser feito com a expedição de novo precatório. Para o governo paulista, o tribunal local ignorou a sentença de execução e desconsiderou a interpretação do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Para o ministro relator do caso, Benedito Gonçalves, as novas regras introduzidas pela Emenda Constitucional nº 62 têm aplicação imediata. O relator esclareceu que a declaração do STF acerca da inconstitucionalidade da emenda não tem implicação automática nesse caso. De acordo com o ministro, o Tribunal de Justiça de São Paulo ainda terá competência para julgar todos os recursos originados a partir da decisão.